Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, mostrando aqui mais uma vez uma pecinha pra vocês, muito bonita, e o resultado final. Esse aqui eu não vou fazer o passo a passo, é só mostrar como ficou o resultado. Esse aqui eu fui fazendo, fui testando algumas técnicas e esse foi o resultado, tá bom? Mas antes de explicar algumas coisas pra vocês, peço que se inscrevam no nosso canal, que deixem o seu like, deixem o seu comentário, é muito importante para o nosso crescimento. Aqui vocês veem a alça, olha como está a alça aqui, a gente fez reforçada com esse detalhe em branco, essa é a parte de trás da alça, a outra também da mesma forma, com esse detalhezinho, acho que ficou muito bonito, com uma linha branca um pouco mais fininha que eu fiz, com uma agulha também um pouco menor. E esse é o detalhe, essa aqui é a parte de trás, coloquei, utilizei um sutiã antigo que tinha, que já tava um pouquinho desgastado, então, pra não jogar fora, eu reaproveitei pra fazer essa parte de dentro. Então, ficou dessa forma, costurei nas laterais e também na partezinha do bojo, pra ficar bem preso junto à parte de crochê, pra não soltar. Olha como ficou, se vocês verem, tem essa costura aqui também, dentro do bojo, pra ficar bem preso e não soltar. E eu gosto bastante dessa forma que esse sutiã é, então, ficou bem bonito, ficou bem redondo, ficou bem interessante o acabamento. Essa é a parte de trás, deixei esses buraquinhos aqui, onde a gente vai colocar o barbantezinho pra fechar. Também com esse acabamento, também na lateral, prendi esse detalhezinho, que fica parecendo uma renda, eu prendi no meio e prendi também nas laterais. A outra parte também, pra vocês verem também a parte de trás, do avesso. Aqui, novamente, a parte da frente, ó, essa aqui foi a que eu prendi aqui no meio, pra não, pra ficar bem esticado a parte do, da rendinha. E essa é a parte das costas, fiz esse barbantezinho pra amarrar, bem reforçado também, com esse detalhe na cor branca. E também, aí, essa é a parte de trás, como fica. Um acabamento muito bonito, gostei bastante do detalhe. Tudo na cor vermelha e com esse detalhezinho na cor branca, gostei bastante do resultado. Ó, mais um pouquinho, pra vocês verem, tá, como ficou. Um pouco mais a parte da frente, da alça, que eu fiz reforçada. Que eu gosto um pouco mais reforçada a alça, pra não incomodar tanto. Olha como fica o acabamento. Realmente, fiquei encantada com essa peça, espero que vocês gostem. Deixem seu like, deixem seu comentário. E nos vemos no próximo vídeo.